Vem abastecer com segurança, qualidade e garantia no Posto Nando. O posto que veio para sua comodidade, Posto Nando. Tudo o que você procura está aqui. Temos um ótimo atendimento, frentistas treinados e capacitados para melhor lhe atender. E para você que deseja descansar depois de uma longa viagem, também contamos com açaí hotel. Temos quartos confortáveis com TV, ar-condicionado e frigobar. E não se esquecendo do delicioso café da manhã. Venha nos fazer uma visita. Posto Nando e Açaí Hotel, sempre pensando no melhor para você.